Então, vamos lá. A negação, sublinhar para interpretar, da proposição, se Antônio é funcionário público, então Maria não é gerente. Corresponde a... Então, vamos lá. Primeira etapa é interpretar. Primeira etapa é analisar a questão. Então, analisando aqui essa questão, essa é uma questão de negação. Ficou muito claro para a gente que é uma questão de negação. Negação de quem, Marcão? Negação do conectivo sem então. Acabou. Primeira etapa, ok, eu já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Então, primeira etapa, ok. É uma questão de negação do sem então. Beleza. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar essa matéria, de tanto você estudar essa matéria, de tanto exercício que você resolveu lá no nosso curso, vê se não faz sentido para você. Você resolveu vários exercícios. Cara, não tem como. Você vai memorizar o macete. Você já vai memorizar ali o comando. Qual é o bizu para negar o sem então? Aí já vai estar na cabeça. Já vai estar aqui na tua cabeça. Pô, negação do sem então é o mané. É o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira. Primeira e nega a segunda. Então, o gatilho já é automático. De tanto exercício, por negação do sem então. Cara, já vai estar na tua cabeça. Caramba, é o mané. Pô, é o mané. O que é o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Aplicando aqui o macete. Olha como é fácil. Se liga, bombeiro. Vamos lá. Vou te colocar lá dentro, hein. Se liga. Vai cair uma questão dessa na tua prova. Primeira coisa que você tem que fazer aqui. Para aplicar o macete. É trocar o sem então pelo e. Primeira coisa. Troca o sem então pelo e. E depois, bota o mané para jogar. Mantém a primeira. Nega a segunda. Então, mantém a primeira. Nega a segunda. Então, vou negar a segunda parte. Ó, Maria não é gerente. Negar é a mesma coisa que inverter, hein, bombeiro. Ó, Maria não é gerente. Negando é o contrário. Negar é inverter. Então, a negação seria Maria é gerente. Então, mantém a primeira e nega a segunda. Então, a negação já está ali, ó. Como é que ficaria a estrutura lógica da negação? Já está aqui, ó. Antônio é funcionário público. E Maria é gerente. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico. Na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBmerge. É isso aí, família. Aqui a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão. Passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? É quantinho de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque esse valor, cara, é para hoje. A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga. Clica aqui, ó. Aqui, ó. Em algum lugar aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo. Está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então não perca tempo. Já comece logo. Porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso. Mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então é isso aí, família. Um forte abraço. E vamos juntos com uma só aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu.